E aí galerinha, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é André Silveira, estamos gravando mais um vídeo pro canal Na verdade, esse é o primeiro vídeo do canal, vou explicar pra vocês mais ou menos como é que vai ser daqui pra frente Por que eu resolvi fazer o canal, na verdade assim, a gente sempre gostou de carro, sempre tá nos eventos Isso assim, mexeu em bastante coisa, então a ideia é compartilhar bastante dica, bastante coisa do que a gente já fez Esse aqui atrás é meu Golf, é um Golf GTI, pacote exclusivo 2015, mostrar um pouco pra vocês É um lugar onde eu particularmente acho bem tranquilo e tiro todas as fotos dos meus carros pra vender Vamos pôr na imagem aí, ó, tem um Golf sapão, é o MK4, né? O carro é 2000 até 2016 ficou em casa, então por 16 anos foi vendido aqui Um Golf MK4 e meio, tá aqui também pra vocês verem Era o outro Golf que eu tive, então assim, a gente sempre gostou de Golf Tive um outro GTI MK7, isso aqui é alemão, vou falar pra vocês mais pra frente Vou mostrar um pouco aqui do nosso carro Como eu falei, é um pacote exclusivo, carro é 2015 Tem bastante acessório, vocês já darem pra ver aqui De emblema, emblema vermelho que nesse ano não vem, agora só os brasileiros Tem um ACC Tem um lipo dianteiro Aqui já dá pra ver conjunto de rodas, suspensão, freio Aí tem mais coisa lá pra dentro que é bieleta Emblema lateral Aí a capinha, a seta dinâmica Algumas coisinhas de mimo que a gente vai colocando Disco traseiro, pastilha Não sei se é uma suspensão traseira também Lanterna do 7,5 Um aerofolezinho pequenininho Ponteira E é isso aí galera Uma próxima modificação é que eu vou fazer Que eu vou gravar pra vocês, pra vocês verem o escapamento Eu já tive o Magna Flow Vou botar aqui a foto, só que dava muita ressonância na estrada E vou... vocês vão ver aí Acompanha aí, vou fazer um take 360 do carro Só pra vocês darem uma olhada E é isso aí galera E é isso aí E é isso aí galera A ideia desse vídeo é só fazer uma breve introdução do canal O que a gente vai mostrar Tem um outro projeto meu que tá em andamento Vou mostrar pra vocês É um Golzinho de Track Day É um Gol G4 Vou botar a foto dele aqui pra vocês verem Vai ser um capítulo à parte Vão ser vários vídeos que a gente vai fazer do Gol O Gol era um projeto inicialmente aspirado Um .8 aspirado, mecânico original A gente fez só um pouquinho de cabeçote Mas andamos em Interlagos O carro realmente sofre aspirado Resolveu e montamos um 2.0 turbo Que tá finalizando Vamos lá na oficina gravar pra vocês O Gol vai ser uma série à parte É um projetinho bem legal E comenta aí galera O que vocês querem ver do Golfe de modificação Então a gente já teve troca de turbina Intercooler Tem intake Tem os boost pipe Todas aquelas manganinhas de inlet Muffler de inlet Depois eu vou falar num vídeo à parte Todas as modificações foram feitas E é isso aí galera Sejam muito bem-vindos Não se esqueça de se inscrever Meu nome é André Silveira E até a próxima